Olha, vamos para a entrevista? Nossa convidada, ela brilhou muito na última campanha olímpica da seleção feminina de vôlei e foi eleita uma das cinco melhores atletas do vôlei mundial. Ela é top, chama ela de guinho. Carol Gata! Tudo bem? Tudo bem, Daniel, e você? Também. Feliz Ano Novo. Obrigada. Obrigada a você também. Que Deus nos abençoe e nos ilumine muito neste ano. Amém, amém. Eu vi parecendo uma mãe de Santos. Carol, está muito elegante. Aliás, fique em pé. Esse é o padrão de elegância que eu tenho. Obrigada, muito obrigada. Obrigada, muito obrigada. Um pouquinho, né? Esse tipo de coisa, quando a gente sai na rua, o pessoal te vê na TV, jogando, me vê na TV. Tenho certeza que você, sempre que te vêem, fala Nossa, na TV você não parece tão alta. Sempre. Na TV você não parece tão alta. Eu ouço isso direto. E você? Sempre. Muito, muito. Agora também eu falei para ele. Gente, ele é muito alto, realmente. Mas quem é mais alto? Eu ou você? Não sei. Vamos ver? Vamos. Espera aí, deixa eu ver aqui. Você está de salto. Ah, eu não estou de salto, mas estou de sinta liga. Então, tá bom. Não é mais fácil você perguntar a altura dela, não? Ah, mas o charme é ela ficar em pé, né? É verdade. Qual é a sua altura? Tenho 92. Igual eu. É? Mesmo tamanho. Então, eu acho que é igual aqui. Muito bem, olha só. É que ele usa uma palmilha ortopédica. Não usa. Ah, não usa. Não usa. Não usa. Meu, no camarim você usa. Eu, no 92. Mas cala a sua boca, velho. Mesmo tamanho, só a voz do Danilo, que é um pouco mais fina, né? Mas fora aí. Ó, cala a boca. Ó, Carol. Bom, você tem uma história muito bacana no vôlei. Você está no Clube Minas desde quando? Estou no Minas Tênis Clube desde 2014. Faz oito anos que eu estou lá. Oito temporadas. Foi o seu primeiro clube. Foi quando? Nossa, faz tempo, hein? Aliás, olha outra coincidência, hein? Eu tenho 92, o cara está em 92. Ela entrou no Clube Minas em 2014. Nós chegamos no SBT em 2014 também. E estamos desde então. Ó, é? Ó. É? Foi em 2014. Já gostei. Grande bosta, né?